Pode não ser, né, doutora? Sim, sim. Mas é bom pra gente ficar alerta. Pode colocar no ar aí pra gente ver o primeiro deles. Ah, tá tudo junto. Então tá ótimo, ó. Então é a herpes que a gente vai falar primeiro da boca da gente. Na herpes, a estomatite, a amidalite, todo mundo fala. Apareceu herpes, tá com uma baixa imunidade aí. É verdade, doutora? É assim. Existem alguns sinais de alerta de que a imunidade não está indo bem. Ou seja, os anticorpos não estão conseguindo te defender. Então são infecções recorrentes, pneumonias, otites, infecções de ouvido, diarreia, lesões em boca. Ou então, por exemplo, aquela pessoa que tem uma infecção não habitual. A pessoa sempre foi saudável, de repente tem uma meningite, vai parar na UTI e entra em coma. Caramba! Ou uma pneumonia que não responde a antibiótico que o médico prescreve pra tratar em casa. Precisa internar, precisa drenar esse tórax ou precisa ir pra UTI. Então são infecções também que fogem do habitual, atípicas, que não era pra pessoa saudável ter. Então você já fica aí um sinal de alerta. Pode ser um problema de imunidade. Você tem isso? Você já parou pra pensar? Você costuma ficar doente? Não, menina. Muito pelo contrário. Então você tava lembrando de mim, porque ano passado vocês lembram que eu fiquei internada, tudo e tal? Com certeza, aquilo lá foi uma estafa que levou o corpo a ficar com a imunidade baixa e eu tive uma suspeita de meningite. Então eu fiquei alguns dias internada também. Então quer dizer, doutora, que precisa ter uma frequência pra gente falar. Vamos supor, não é uma vez só que você teve a dor de garganta que você tá com a imunidade baixa. Não, de jeito nenhum. Precisa ter uma frequência. E também você ter uma infecção que não era pra uma pessoa saudável adquirir. Por exemplo, um fungo, uma meningite, por exemplo, criptococose, que é um fungo também. Ou seja, alguma coisa atípica, além da recorrência. E aquele negócio de que tem que deixar a criança colocar as coisas na boca, tem que deixar a criança andar descalça. A criança vai na escolinha, fica doente nos últimos primeiros meses, né? Primeiro ano, talvez. E a mãe fala, não, é bom, é bom pra criar anticorpos, né? Pra aumentar a imunidade, né? Esse é o papo. A gente pensa corretamente sobre isso? É, na verdade, são duas situações distintas. Uma é aquela criança que entra na escolinha e começa a ter infecções. Por que que acontece isso? O nosso sistema imune, ele nasce com as células prontas pra defender, nos defender dos antígenos das coisas externas, né? Só que, conforme vai tendo contato com vírus, com bactéria, ele vai se diferenciando. Esses anticorpos vão se transformando naquilo que precisa pra combater determinado antígeno. Certo. Então, como os outros órgãos, por exemplo, a criança nasce, ela não sabe comer. Ela não controla o espínter urinário, por exemplo. O sistema imune é assim também. A gente nasce e vai aprendendo. O sistema imune vai se maturando pra poder nos defender de forma plena. Então, a primeira gripe no anoniezinho vai ter que vir. Vai ter que vir, vai ter que vir. E na escolinha, eles entram em contato com uma série de antígenos, com uma série de vírus, bactérias. E aí, o sistema imune, ele vai se adaptando. Como diferenciar? Aquela criança que tem um sistema imune competente, ela vai ficar doente, ela vai ficar gripada, mas ela não vai perder muito peso, ela não vai ser internada. Ela vai melhorar, ela vai estar brincando, vai estar saudável. A gripe vai e volta. Agora, a criança que tem uma imunodeficiência, ela vai piorar, ela vai ter uma pneumonia, ela vai ter uma meningite, ela vai ter sinusite de repetição. Enfim, ela vai realmente ficar doente. Ela não vai nem conseguir ir na escolinha, vai viver tomando antibiótico. E o que diferencia uma pessoa que tem uma imunidade boa para uma pessoa, como você falou, uma criança que vive doentinha? É dela, já nasce assim ou é de acordo com a vida que vai se levando? Normalmente, as imunodeficiências, elas são alterações genéticas. Ela já está no gene que essa pessoa vai ter determinada imunodeficiência ou não. Ela pode se manifestar em várias idades. Existem as imunodeficiências mais graves, que nós chamamos de combinada grave, que você tem uma alteração tanto de anticorpos quanto de outras células do sangue, que são os linfócitos. São graves e geralmente se manifesta já no berçário, quando a criança toma BCG. Se ela tiver uma imunodeficiência grave, ela vai ter infecção pela vacina. Pela vacina, já vai sentir logo de cara. Vai sentir logo de cara. Até aquela criança que quase não saiu, nasceu e começou com pneumonia, com infecção generalizada, com N infecções. Outras imunodeficiências são mais leves. Existe uma variação de expressão, de acordo com a alteração genética que a pessoa tem. Mas são doenças que precisam ser identificadas e tratadas, porque a pessoa pode realmente pegar uma infecção e até ir a óbito. Daqui a pouco a gente vai mostrar alguns alimentos que são legais a gente ter na nossa mesa, no nosso dia a dia, que podem ajudar a gente a manter uma imunidade um pouquinho melhor. Já volto a conversar com vocês.